Quem vai tirar as nossas dúvidas hoje é o ortopedista Fábio Lopes, que está ao vivo aqui conosco. Doutor, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Só pra gente explicar que a gente sabe muitas vezes por alto, né, o que é exatamente a osteoporose. Uma maneira fácil de você entender o que seria a osteoporose, você fizer uma comparação com se você fosse uma casa. Então, a sua estrutura óssea, que sustenta seu corpo, seriam as paredes dessa casa. Com o tempo, você vai perdendo um pouquinho de cimento, um pouquinho desses tijolos. Seria, então, uma piora da qualidade óssea. Você vai perder a sustentação dessa casa. Essa parede vai quebrar. Então, seus ossos vão quebrar. Então, traumas de baixa energia, como a queda da própria altura, podem trazer fraturas. Fraturas como do punho, do úmulo, que pode trazer um pouco de déficit funcional. Agora, se você tiver uma fratura de coluna, que é comum com a osteoporose, você pode ver um indivíduo com dor crônica, um importante déficit funcional. E pior, muitas vezes você pode ter fratura do fêmur. Aí sim, alguns idosos, existem estatísticas que mostram que 25% dos idosos com fratura de fêmur vão a óbito no primeiro ano e em torno de 50% deles com dois anos têm algum déficit, alguma incapacidade física. E como evitar isso, então, doutor? A prevenção, diz, se dá desde a infância. O que fazer na infância? Evitar o fast food, evitar os ensacados ali na lataça para a criança, dar comida de verdade para a criança. Na adolescência e na adulto jovem, estimular ainda a alimentação adequada e uma atividade física regular. E para o idoso? O idoso, desde que já esteja comprovada a osteoporose, existem tratamentos específicos para depender de cada caso. Então, quer dizer, dá para a gente tentar driblar isso, né? Doutor, a gente tem uma pergunta aqui de WhatsApp dos nossos telespectadores. Luane mandou, eu tenho facite plantar, tenho mais chance de ter osteoporose? Luane, a faceite plantar é um pouco diferente, é uma tenocinovite. A tenocinovite é um problema relacionado às partes moles, não é um problema tão ósseo. Você tem que estimular a fazer atividade física para você evitar a osteoporose, mas não tem muita relação entre a faceite plantar e a osteoporose. Tá, só a gente voltar nessa questão da osteoporose, a partir do momento que a pessoa tem, né? Com a ingestão de vitaminas e tudo, é possível mudar esse quadro? Sim, sim. Desde que feito o diagnóstico da osteoporose, como é que é feito o diagnóstico? O médico vai solicitar um exame chamado densitometria óssea. É um exame sem comorbidade, não fica de baixo, já falei, o pessoal tem uma fobia, né? Vou fazer um exame de ressonância. A densitometria é um exame muito tranquilo em que ele vai fazer a dosagem da densidade mineral da osteoporose. Desde que esteja baixa, o doutor vai passar alguns suplementos ou vai fazer o próprio tratamento medicamentoso, que existem várias medicações para isso. Dá para reverter, sim, a osteoporose. Ótimo, que bom. Boa notícia, né, doutor? Sandro, já tive artrite e sinto muita dor no local da cirurgia. Pode iniciar artrose? Sim, Sandro. A artrite e a artrose são nombres parecidos. A artrose é um termo que está caindo mais por terra, porque a artrite é relacionada à inflamação da cartilagem. A artrose seria o termo de degeneração. Então, a sua resposta é sim. Você pode ter um desgaste precoce da articulação, advindo uma maior dor articular. Doutor, outra coisa. A criança ou adolescente, ou gente mais jovem, pode ter osteoporose também ou normalmente ela é só em idosos? Existem causas de osteoporose secundária. Vou dar um exemplo para você que é muito comum. Cirurgia bariátrica. Pacientes com cirurgia bariátrica têm uma tendência maior de ter osteoporose. pacientes com doenças secundárias, uma doença hepática, uma artrite reumatoide, pacientes com doenças pulmonares. Então, são comuns essas pessoas evoluírem com a osteoporose secundária. Aqui a Sônia perguntou, né? Pode ser solicitado o exame da osteoporose? Qual o exame de diagnóstico? O doutor já respondeu. Se pode ser solicitado em qualquer tempo e idade, se às vezes uma criança ou uma pessoa mais jovem estiver sentindo... Os sintomas são dores? A preconização para fazer a densitometria óssea é para toda mulher acima de 65 anos ela tem que fazer e todo paciente do sexo masculino acima de 70 deve fazer a densitometria óssea. Se o indivíduo teve alguma fratura por fragilidade, se ele tem alguma causa secundária, por exemplo, vitamina D baixa, nós damos o termo de ósseo ou malácia no adulto, é uma causa secundária de osteoporose. Se a paciente teve uma menopausa precoce, então é indicado também ela fazer a densitometriose. Não dói? A pessoa não sente dor? A osteoporose, a grande maioria dos casos, ela não dói. Ela dói em casos graves. É uma doença insidiosa, a gente não sente que está com osteoporose. Silenciosa. Doutor, tem mais uma aqui para a gente poder responder rapidinho. A Maria, as dores são terríveis. O que devo fazer para aliviar as dores? A gente não sabe então do que, né? A gente não é osteoporose. Possivelmente a Maria está com um caso que a gente chama de dor crônica. A dor crônica é uma área de atuação médica. Assim como se tem geriatria, ortopedia, ginecologia, nós temos uma área de tratamento de dor, que é a dor crônica. A ideia é procurar um médio assistente para ser feito esse diagnóstico de tratamento. Doutor, obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto. Tem muita pergunta, porque tem muita gente interessada no assunto. Mas obrigada. O importante é que cada um faça o seu diagnóstico individual, né, Silvio? Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Obrigada. Viu? Bom restinho de semana. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.